Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Eu te saúdo com a paz do Nosso Senhor. Que Deus possa estar te trazendo uma manhã abençoada, com muita saúde e prosperidade, para você e sua família. E que todos os seus caminhos estejam abertos para a realização dos teus projetos, em nome de Jesus. Eu sou Vanessa Santos e hoje nós vamos orar o Salmo 18, que é um salmo muito forte, da vitória do Rei Davi. Mas antes eu quero te fazer um pedido para que se inscreva no canal e venha fazer parte desta família de oração. E assim você vai receber os nossos vídeos na mesma hora que forem publicados. Abençoe também o canal, deixando seu like e compartilhe este vídeo com todos que você conhece, para que a Palavra do Senhor possa ir mais longe, abençoando mais pessoas. Deixe seu pedido de oração nos comentários, para eu orar por você. E coloque o nome de todos que você quer oração. Hoje é segunda-feira, dia 6 de julho de 2020. E vamos começar esta semana agradecendo ao nosso Deus, por tudo que Ele tem feito e por tudo que ainda fará por nós. Deus amado, agradecemos a Ti por tudo que Tu és e por todas as bênçãos que traz para nós. Tu és o Criador do Universo e em Ti confiamos a nossa vida. Sabemos que nos levará para águas tranquilas e nos fará beber da Tua fonte de águas vivas, para saciar a nossa sede de Ti. Clamamos para que nos conceda o livramento de toda obra do inimigo e de todo assalto, acidente, bala perdida, laços de morte e de toda armadilha do mal. Pedimos para que nos proteja de dia e de noite dos leões ferozes e das cobras venenosas e que nos abençoe com um emprego, um trabalho digno, que venha trazer o sustento para a nossa família. Elevamos a Ti o nosso clamor, meu Pai, para que ouça nossa voz e nos responda de uma forma que possamos Te entender, Senhor. E assim, oramos o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. A palavra de Deus hoje está no Salmo 18, o Salmo da vitória de Davi, onde ele mostra toda a sua alegria pelo livramento de Deus para com todos os seus inimigos. Este Salmo nos conecta ao Pai de uma maneira muito especial e é capaz de nos dar a força que precisamos para afastar toda a obra maligna de perto de nós. Então vamos orar, amado, com toda a nossa fé, o Salmo 18. Ó Senhor Deus, como eu Te amo. Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com Ele estou seguro. Eu clamo a Deus pedindo ajuda e Ele me salva dos meus inimigos. Louvem a Deus, o Senhor. Estive cercado de perigos de morte e ondas de destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com as Suas cordas e a sepultura armou a Sua armadilha para me pegar. No meu desespero, eu clamei ao Senhor. E pedi que Ele me ajudasse. Do Seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. Então a terra tremeu e se abalou. E as bases dos montes balançaram e tremeram, porque Deus estava irado. Do Seu nariz saiu fumaça. E da Sua boca saíram brasas e fogo devorador. Ele abriu o céu e desceu como uma nuvem escura debaixo dos pés. Voou nas costas de um querubim e viajou rápido nas asas do vento. Ele se cobriu de escuridão. Nuvens grossas, cheias de água, estavam ao seu redor. Brasas e chuva de pedra saíram dos relâmpagos que estavam diante dEle e atravessaram as nuvens escuras. Então o Senhor trovejou do céu. O Altíssimo fez ouvir a Sua voz. Ele atirou as Suas flechas e espalhou os Seus inimigos. Com o clarão dos Seus relâmpagos Ele os fez fugir. Quando Tu, ó Senhor Deus, repreendeste os Teus inimigos e furioso trovejaste contra eles, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram descobertos. Lá do alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do mar profundo. O Senhor me livrou dos meus poderosos inimigos, daqueles que me odiavam e todos eles eram fortes demais para mim. Quando eu estava em dificuldade, eles me atacaram. Porém, o Senhor me protegeu, me livrou do perigo e me salvou porque me ama. O Senhor Deus me recompensa porque sou honesto. Ele me abençoa porque sou inocente. Eu tenho feito a vontade do Senhor e nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus. Eu tenho cumprido todas as Suas leis e não tenho desobedecido aos Teus mandamentos. O Senhor sabe que não cometi nenhuma falta e que tenho ficado longe do mal. Assim, Ele me recompensa porque sou honesto e porque sabe que não sou culpado de nada. Tu, ó Senhor Deus, és fiel com os que são fiéis a Ti e correto com aqueles que são corretos. Tu és puro para os que são puros, mas é inimigo dos que são maus. Tu, salvos humildes, mas humilhos orgulhosos. Tu, ó Senhor, me iluminas. Tu, meu Deus, acabas com a minha escuridão. Tu me dás força para atacar os meus inimigos e poder para vencer as Suas defesas. Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a Sua proteção. O Senhor é o único Deus. Somente Deus é a nossa rocha. Ele é o Deus que me dá forças e me protege aonde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar e me põe a salvo nas montanhas. Ele me treina para a batalha para que eu possa usar os arcos mais fortes. Tu, ó Senhor Deus, me deste o escudo que salva a minha vida. O Teu cuidado me tem feito prosperar e o Teu poder me tem sustentado. Tu não tens deixado que os meus inimigos me peguem e eu não caí nenhuma vez. persigo esses inimigos e os pego de surpresa. Não paro até acabar com eles. Eu os esmago e eles não podem se levantar. Eles caem derrotados aos meus pés. Tu me das força para a batalha e fazes com que eu derrote os meus inimigos. Tu fazes com que eles fujam de mim e eu destruo os que me odeiam. Eles gritam pedindo socorro, mas não há ninguém para salvá-los. chamam o Senhor Deus, mas Ele não responde. Eu os esmago e eles viram pó, o pó que o vento leva. Eu os piso como se fossem a lama das ruas. Tu me livras de revoluções no meio do povo e me colocas como o rei das nações. Povos que eu não conhecia são agora meus escravos. Estrangeiros se curvam diante de mim e me obedecem quando dou ordens. Eles perdem a coragem e saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor vive. Louvem aquele que a minha rocha anunciem a grandeza do Deus que salva a minha vida. Ele me vinga dos meus inimigos, põe os povos debaixo do meu poder e me livra dos meus adversários. Tu, ó Senhor Deus, fazes com que eu vença os meus inimigos e me proteges dos homens violentos. Por isso, eu te louvo entre os pagãos. A Ti, eu canto hinos de louvor. Deus, dá grandes vitórias a seu rei e mostra o Seu amor a quem Ele escolheu. A Davi e aos Seus descendentes para sempre. Agradecemos a Ti, Senhor, por todas as bênçãos de fartura e de prosperidade na nossa vida. Pois o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, eu clamo a Ti, meu Pai, que entre agora com a Tua provisão na vida deste irmão e desta irmã e ilumine os Seus passos. Traga uma solução para os Seus problemas, meu Deus. Ajuda, Senhor, nas Suas dificuldades e nas Suas lutas. Acompanhe a Ele em todas as batalhas e concede o refrigério nas provações. Restaura os Seus caminhos, meu Deus, e reconstrói os Seus sonhos e muda a Sua história. Restabelece a Sua vida pessoal, renova as Suas forças, restaura a Sua saúde, traz de novo a Sua alegria de viver. Liberta a Ele, meu Pai, de todas as amarras que o prendem e que o impedem de ir para a frente e de crescer e de prosperar. Livra a Ele, Senhor, de toda angústia, toda solidão, desânimo e depressão que o atormentam e tira toda a força do mal da Sua vida. Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as Suas penas e debaixo das Suas asas te confiarás. A Sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda, porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles se sustentaram nas Suas mãos para que não tropeces com o Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu declaro neste momento que toda força do mal não prosperará na vida deste irmão e desta irmã que me acompanha nesta oração. E coloque toda a força das trevas para partirem retirada da sua vida. Em nome de Jesus. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida e que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, voltaremos amanhã. Fiquem com Deus.